Valendo! Corta sério! Corta porra, tá na hora! Coração, quase três! Porra, porra mesmo! Por três horas! E a bicha vela veio pra aqui! Puta um escurso de piaba pra lá, mas tá bem longe! Acho que é que a gente ia botar a mão, né? Não dá! Bona sério! Não posso botar as patinhas, não? Dê saca! Pá, quem manda bebê? Só que tá com piaba nessa porra! Parece que o bebê machucou pra cacete! Cê nem lembra de tomar as piaba da bichona? Cê já sei que você acabou! Lembra que a bichona tá meio acerta! Se pegaram já valendo! Deve que a minha acerta tá bem cheia! Cê vai ver! Vai ter troco! Só se deu troco com o rabo! Cê não duvida! Cê não duvida! Porque ela só tá na mão! Uma, a... Fazer uma briga! Um papo! Vai ver! Só se acertar! Só se acertar! A gente vai mudar! Me viram! Pão! Sei lá, porra, só não vai jogar na hora, não. A gente não passa. Ela é fácil. E você? Não tem grão para mim falar, não? Só o que eu tenho. Tenho meu filho para criar. Por ele, ter o teu filho. Se a gente tiver, vamos meter a cara. Vamos pegar a mão na mão, isso fica nosso. Mas você não acha assim, tudo tomando, tá? E o ref, e a cana, não se põe na bicha. Põe, 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 já. Eles ficam com quem está no mando. Vocês ficam em cima, eles também são do nosso lado. Eu sou o santo mais do poder da água. Então, quando eu ver, não sei o que eu faço. Mas eu vou ganhar mais tempo com você. A aula vai acumular e tá na merda. Tô criando o meu neném. Põe todo mundo lá. Até mais.